Gosta da nobre arte? Hoje tem noitada de boxe no ginásio Antônio Guenaga na ponta da praia em Santos. É a quinta rodada do torneio Luvas de Ouro e a luta principal das 10 programadas vai ser do peso pesado. De um lado vai estar o experiente Jorge Arias, boxeador de 40 anos com 53 vitórias, sendo 39 por nocaute. Vim buscar uma vitória aqui em Santos, proporcionar um espetáculo para a galera que vai lá assistir o evento. Quero mostrar um boxe de qualidade, estou bem treinadinho e quero voltar com a vitória para São Paulo com certeza. Na pesagem oficial o boxeador Adilson Santos de 33 anos também estava confiante e vai buscar a oitava vitória na carreira. Estou muito preparado, treinei bastante, ninguém entra no ringue para perder, todos entram para ganhar, vamos ver o que podemos fazer. Quem vencer esse duelo se classifica para a disputa do título brasileiro contra Rafael Zumbano, sobrinho do bicampeão mundial Eder Jofre. São dois boxeadores bons, são peso pesado, são dois boxeadores tradicionais, inclusive eu conheço, não como atleta, como pessoas também, são maravilhosos. Este vai ser o quinto sábado seguido que o ginásio Antônio Guenaga, na ponta da praia em Santos, vai receber a noitada de boxe do Luvas de Ouro. E o melhor, não paga nada para assistir as dez lutas previstas a partir das seis e meia da noite. Tchau, tchau.